Fala pessoal, beleza? Alexandre Prado na área para falarmos a diferença entre coaching e mentor. Você sabe qual é a diferença? Quando se fala em coaching, é uma pessoa, um profissional, que vai desenvolver as suas habilidades e competências internas, ou seja, ele vai pegar e vai te ajudar a alcançar o seu resultado. É uma pessoa que vai te ajudar a fazer o planejamento, vai te ajudar a fazer a ação, vai te ajudar a fazer as melhorias dessa ação para você conseguir atingir o resultado. O coaching não necessariamente conhece sobre a sua habilidade ou o conteúdo que você quer alcançar e terminar o resultado. Quando se fala em mentoria, eu estou trilhando o caminho de alguém que já fez aquela atividade. É uma pessoa que já atingiu o resultado e o objetivo que você quer alcançar. Então é como se fosse uma espécie de tutor. Uma mentoria é aquela pessoa que vai mostrar para você o caminho que ela seguiu. Então são profissionais completamente diferentes e que um pode ter a especialização na atividade do outro. Não é uma coisa independente tão assim, mas normalmente não é isso que acontece. Ou a pessoa desenvolve um trabalho de coach ou a pessoa desenvolve um trabalho de mentoria. Você já passou por alguma dessas atividades? Você sabe qual é essa diferença? Vamos ouvir na rua o que as pessoas sabem sobre isso e se realmente é eficaz esse tipo de trabalho. Viemos aqui na rua para saber se as pessoas sabem a diferença entre coaching e mentoria. Vamos lá? Vamos pegar aqui o nosso amigo para poder responder para a gente. Fala aí, beleza? Como é que é o seu nome? Bruno. Bruno, você sabe qual a diferença entre coach e mentoria? Qual a diferença entre coach e mentor? Você sabe qual a diferença entre coach e mentoria? Não. Assim como a Júlia, temos várias pessoas. Vou explicar para ela e depois eu vou fazer a segunda pergunta. O coach, como nós já vimos aí no vídeo, é um profissional que não necessariamente é da sua área, mas vai te ajudar nas habilidades e competências. O mentor é o cara que foi já conceituado, está no ápice da carreira, da sua atividade e vai mostrar como trilhou o caminho. Depois da diferença esclarecida, você acha que você gostaria do acompanhamento profissional do coach, do mentor ou não precisa de um acompanhamento? Eu acho que eu não preciso, mas se eu escolher um, eu escolheria mentor. Se você precisasse de um acompanhamento profissional, qual desses que você gostaria de ter? Ah, um mentor, com certeza. Você gostaria de um acompanhamento profissional do mentor ou do coach? Mentor. Qual é o melhor e o mais indicado para você? Você precisa de um trabalho de coach, você precisa de um trabalho de mentoria ou você não precisa de nenhum desses profissionais? A grande verdade é que até os anos 2000 não se ouviam falar nesses profissionais. Tinha um trabalho de psicanalista ou de psiquiatra para quem tinha déficit de atenção, dificuldade de aprendizado ou não conseguia desenvolver muito bem na escola. Mas não tinha um trabalho de acompanhamento, de desenvolvimento dessas habilidades para você atingir bons resultados, nem tinha uma espécie de mentor para te mostrar como que fez. Por exemplo, não existia uma escola especializada em como ser aprovado em determinado vestibular, de determinada área ou até mesmo determinada área de concurso. O que nós tínhamos, muitas das vezes, eram mídias especializadas, trazendo dicas de especialistas ou como ele fez para ser aprovado. Ou ainda, você tinha alguns cadernos que mostrava para você o melhor caminho. Mas não tínhamos o trabalho de coach efetivamente, de habilidades e desenvolvimento de suas capacidades individuais, nem um trabalho de mentoria que ele revelava o segredo da aprovação dele. Isso é uma coisa bem mais moderna, bem mais atual. Então, isso mostra que não é essencial para a sua aprovação. Mas pode significar para você economia de tempo, de dinheiro e até mesmo de colocação. Você ser aprovado no concurso público nas melhores colocações. Antigamente, você tinha o desafio de competir com outras pessoas para a sua vaga. Hoje em dia, é muito mais fácil você competir consigo mesmo e conseguir a sua aprovação. É aquele velho resultado que eu sempre digo. Você tem número de pessoas que são inscritas, número de pessoas que vão efetivamente fazer a prova, que são os candidatos, e você tem os concorrentes àquela vaga. Porque o número de pessoas que procuram concurso público é muito maior do que antigamente e o nível de prova é muito mais difícil. Só para você ter uma ideia. Já houve épocas, inclusive, que concurso público tinha só três matérias, duas disciplinas, concurso público, inclusive, que pagava muito bem. Hoje em dia, tem concurso público que chega a mais de vinte disciplinas. Isso requer um tempo de estudo e você também tem que ter habilidade para poder estudar o mais fácil e rápido possível para conseguir a sua aprovação. Daí, você fala em um trabalho de coach e o trabalho de mentoria. Visa facilitar e economizar o seu dinheiro para atingir o resultado. Então, se você vai trabalhar com coach ou com mentor, isso vai depender da sua performance, da sua aptidão e da sua vontade de passar no concurso público. Lembre-se, você tem um resultado a alcançar. A forma que você vai alcançar, ela é variável e de acordo com o tempo que você vai destinar. Tudo depende da sua prioridade. Então, se você já sabe os conceitos de coach e de mentoria, é só, se você tiver interesse, procurar um profissional da área para fazer esse acompanhamento. Chegamos ao final do nosso programa da Maratona do Especialista, que foram cinco temas que você pode encontrar na lista de transmissão do YouTube do quadro Especialista. Se você perdeu os outros quatro, corre lá agora, clica e assista. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, assine o nosso canal e acompanhe aqui que a gente está sempre trazendo dicas e informações sobre o concurso público. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Música Música